Tô trecado no teu quarto, meia noite sem ninguém Eu não durmo, mas pra mim tá tudo bem E lá fora o peito sobra aquele som que a noite tem Eu não ligo, pois pra mim tá tudo bem Se eu não faço mais questão de ter Se eu não tenho mais Faz um dia feliz sem você Mais um dia feliz sem você Se eu não tenho mais nada pra me consumir E pra mim tá tudo bem A noite vai embora e é melhor assim Aqui tá tranquilo, tá legal pra mim E comigo tudo bem Mas se eu não faço mais questão de ter Se eu não tenho mais Se eu não tenho mais Mais um dia feliz sem você E aí E aí E aí